Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia para você que nos acompanha através do programa Oração da Manhã, elevando o nosso sentimento logo ao amanhecer ao nosso Deus. Hoje, dia de adoração, na sua paróquia certamente o Santíssimo é exposto, ou durante todo o dia, ou algumas partes do dia. Se não, você pode ir à sua igreja, fazer a sua adoração. Com certeza, meu prezado ouvinte, a cada adoração que nós fazemos, a gente se torna um pouquinho melhor. Ontem, nós escutamos no programa, as leituras aqui do livro do Foton Shinn, Corpo Místico de Cristo, ensinamentos maravilhosos que nos faz realmente conscientes de que nós existimos para o bem, para o bem do outro, para o bem da igreja. Alguns cristãos trabalham sob a ilusão de que, desde que foram redimidos por Cristo, não há nada mais a ser feito, nada mais contrário à verdade do que este pensamento. Nosso Senhor redimiu-nos, mas a redenção deve ser efetuada em nossas almas. Cristo completou o reservatório celestial com a graça divina, mas devemos deixar que esta graça seja derramada em nossas almas. Mas como podemos fazer isto, se não incorporando-nos à vida e à morte do Senhor? O que Cristo fez na própria natureza humana e individual, quer que através dEle façamos aos nossos, isto é, provar o nosso amor pela morte ao mundo e ao pecado, que será o prelúdio para uma Páscoa eterna. O próprio corpo físico sofreu e entrou na sua glória. Ele quer agora que o corpo místico composto de todas as naturezas humanas incorporadas a Ele, entre na sua glória, percorrendo os mesmos caminhos do Gólgota à cruz. O que a cabeça padeceu, o corpo deve padecer. E desde que Cristo atravessou a Sexta-feira Santa até o Domingo de Páscoa, do mesmo modo, os cristãos do corpo místico devem imitá-lo. Tomando a mesma cruz e levantando-se da mesma tumba, Cristo em sua própria natureza humana obedeceu a lei da criação, de que nenhum atleta será coroado se não tiver lutado. Mas o corpo místico ainda não cumpriu o último requisito dessa lei. É precisamente isto que São Paulo quer dizer quando afirma. O que falta às tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo, que é a Igreja. E assim devemos fazer. Vamos parar para meditar sobre a grandeza dessas indicações que o bispo Fouton Shinn faz no seu livro O Corpo Místico de Cristo, aqui na página 300. Nós já estamos chegando ao final desse livro. Maravilhoso. O que nós podemos tirar de concreto para a nossa espiritualidade deste texto lido? A necessidade da incorporação do cristão no processo da vida de Cristo. A nossa vida deve ser toda ela incorporada ao mistério do Cristo. Não adianta o católico querer fazer da Igreja uma instituição humana, uma ONG, como dizia o Papa Francisco, como uma instituição meramente humana. Não, a Igreja é mistério. E dentro desse mistério, nós somos chamados a mergulhar no mistério. O mistério é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos neste mundo, temporariamente, tudo aqui vai passar. Nós precisamos ter essa consciência. Isso é uma consciência que todos os dias nós devemos amadurecer. E nós não somos eternos neste mundo. Nós somos eviternos, criados para a eternidade. Não para ficar para sempre, ad eterno neste mundo. Este mundo é uma sombra que passa. O cristão é chamado a viver profundamente o martírio de Cristo na sua vida. Ou a gente seja aberto a isso, ou nós vamos viver um catolicismo manco, saci-pererê, de uma perna só, sem complementar essa dimensão do humano e do divino de Cristo na nossa vida. Nosso Senhor nos redimiu na cruz, mas é um processo permanente que ocorre de acordo com a minha vida, com a minha espiritualidade, com a minha adesão a Cristo. Mas é aderir mesmo a Cristo. É impossível você pensar um cristão ser comunista. Outro dia eu conversava isso com uma pessoa. Ah, eu sou comunista, mas sou cristão. É impossível. Ou você é cristão ou você é comunista. Porque o comunismo exclui Deus. E todos esses partidos de matriz comunistas, eles excluem Deus. Pode ler o programa deles. É a favor de aborto, é a favor de liberação de drogas, é a favor do desencarceramento, fica do lado daqueles que estão contra a lei dos bandidos e infligem-se contra a segurança pública, contra a polícia e por aí vai. Não é possível você ser cristão e aliar-se a essas pautas. Pautas que querem tirar a liberdade das pessoas, impõem a opressão às pessoas. Quanta opressão nós estamos vivendo no Brasil? Quantas prisões ilegais? Quanto sofrimento e dor eu tenho acompanhado de famílias que não sabem mais o que fazer com seus parentes presos, sem processo? Onde nós vamos parar com isso? Aqui entra a importância do corpo místico. Vamos orar. Nós vamos quebrar a sanha do mal no nosso país com o rosário, com o terço, com a adoração ao Santíssimo, configurando nossa vida, a vida de Cristo, aos que estão presos, às vezes em grande sofrimento, porque não tem uma justificativa para pegar tão grandes sofrimentos, unir-se à paixão de Cristo. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Cristo vai libertar, porque Cristo liberta de todas as correntes, de todas as cadeias. E nós vamos continuar fazendo nossas orações pelo bem da nossa pátria, pelo bem das nossas famílias. Nós somos defensores da vida e da família, porque a família, ela é a imagem da igreja. E João Paulo II chamava a família de igreja doméstica. Zele, cuide muito bem da sua igreja doméstica e a sua família, pois é ali que se levantam os grandes valores da cruz de Cristo. Amém. Volta e meia, vem aqui no programa o versículo de Mateus 11, 28. Muito oportuno para todos nós. Especialmente para você que vive sofrimentos grandes na sua vida, com doenças, problemas na família, dificuldade nos seus negócios. Como tenho atendido pessoas em grandes sofrimentos, com dívidas, em consequências de negócios mal feitos. E essa palavra é para mim, é para você, para todos nós. Vinde a mim, diz Jesus, todos vós que estáis cansados e descanso, eu vos darei, diz nosso Senhor, para nós nesta manhã de quinta-feira, dia de adoração. Essa palavra, ela lança dentro de nós uma necessidade de humildade. Eu não posso confiar nas minhas forças. Eu não posso dizer que amanhã estarei vivo. A gente nunca sabe. A nossa vida é impregnada de uma fragilidade enorme. Não podemos confiar em nós mesmos. É Deus que dá para nós essa consciência que vai nos levar ao altar da humildade. O altar da humildade requer de nós esta ciência. Nós não somos absolutamente necessários neste mundo. Não somos. Nem para a sua família, nem para a igreja. O Papa não é absolutamente necessário. Eu não sou. Nem o parco da sua paróquia. Nem seu pai, nem sua mãe. Todos nós somos contingentes. A importância nossa está na prática das virtudes. Se eu sou uma pessoa virtuosa e pratico as virtudes a partir da minha adesão a nosso Senhor, pela minha fé, Então, a vida ganha um sentido. O sentido da nossa vida está nas coisas do alto. Está em Deus. E nada mais. Vamos procurar esse dom da humildade e aprender a unir nosso sofrimento, nossas tribulações, ao sofrimento e às tribulações de nosso Senhor. Completando na nossa carne aquilo que faltou por ventura ao sofrimento e à dor da carne de Cristo na cruz. Ou seja, nós, católicos, somos chamados, penhoradamente, a estarmos cada vez mais unidos ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa oração. Pai eterno, Deus de bondade, eu te entrego o ouvinte deste programa, as pessoas que nos assistem neste momento em grandes aflições. Os que sofrem com câncer, com depressão, com doenças graves, os que sofrem o abandono nas suas famílias. Pai, olha por cada irmão, por cada irmã que reza comigo nesta manhã de adoração. toque seus corações com o divino amor do céu, para que curados da fadiga, da tristeza e da dor, possam melhor te louvar e te servir por toda a sua vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Mãe Eucarística, seja abençoada a sua vida e seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, querido ouvinte, por estar conosco. À noite, às 21 horas, vamos rezar aqui no canal a oração das completas. Eu conto com a sua presença conosco. Peço a sua ajuda para se inscrever no nosso canal, no WhatsApp, vai estar aqui no link abaixo como você fazer isso, para que fique mais fácil você nos acompanhar e nos ajuda também a melhorar a nossa comunicação. Curta este programa, indo aqui na live, curtindo, compartilhe e comente. Fale alguma coisa sobre o nosso programa e nós agradecemos. bem oradamente. Fica com Deus. Boa quinta-feira para você e os seus.